Vamos mostrar um problema que está causando muitos transtornos lá para o pessoal do bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. Um cano da rua estourou há mais de um ano. Vai fazer aniversário agora, viu? Os moradores estão reclamando do mau cheiro e dos riscos de contaminação. É o Comunidade na Sena, direto do bairro Santa Maria. O Comunidade na Sena de hoje é aqui na rua Manuel Messias, com Travessa 4, no bairro Santa Maria. A comunidade está na bronca por causa desse esgoto aqui, que está estourado já tem mais de dois anos. Até agora, nada foi feito e os transtornos só aumentam. A gente vai tentar falar aqui com os moradores, porque está complicado, difícil até para a gente ter acesso à rua. Imagina para quem precisa conviver com esse problema diariamente. Estou aqui com um dos moradores, o Silvano, porque a bronca é grande, né? É isso mesmo. É essa situação, as mudanças aqui não tem que aguentar. E aqui vai entope, vai até o final da rua. E a principal aqui da esquina também está entupida, através desse entupimento aqui. Quando chove, hein? Aí é mais problema ainda. E fica difícil. Chega final de tarde, começa então mosquito, mosca. E o mau cheiro que não tem que suportar. O dia todo, a noite toda, sempre assim desse jeito. É de dia e noite, noite e dia. Estou aqui com o seu? De fato, muito complicado. Até agora nada foi feito. Já reclamou para as autoridades e a comunidade continua sem resposta. Sem resposta. Porque o problema é que tem mais dois anos que eu já fui na ISUB. Eles vieram aqui. Aí depois disseram que não tinha como para ser resolvido agora, que depois vinham e até hoje nada. Certo? Aí fui lá, fiz outro relatório de novo. E até agora nada. Só tem dificultado, né, esse problemão, a vida de todo mundo, de toda a comunidade que não consegue ir e vir de forma tranquila. Ah, é, isso é verdade, né? Como o Silvano falou, acabou de falar, neste ano também, o bocheiro aí, principalmente, é que nós aqui, é insuportável. Entendeu? Carro atolando aí e tudo. É desse jeito, não faz um jeito de um, para ver se resolveu alguma coisa, mas não fiz nada. Eu vou conversar aqui com a, com a, como é seu nome, amiga? É Val. A Val, inclusive, ela é de ciência visual. E para caminhar aqui, ele tem sido um transtorno ainda maior. Horrível. É assim, eu moro aqui em poucos dias, né, e esse mau cheiro invade a tendência de casa, horrível. Ah, sim, é, por exemplo, de fazer a pia, só fazer assim, aquele mal ato, chega a sufoca, e para mim andar aqui, sempre tem alguém, para me subir, então, eu caio. Para a comunidade está complicado também. Com certeza. Obrigada, obrigada, Vilval, pela sua participação do mundo de fato, um problema complicadíssimo, que não se arrastou somente aqui na rua Messias, não, a comunidade já falou, vai tomando várias paralelas aqui do bairro, tomando a travessa a dois, a travessa a três, já tem reclamação, muitas reclamações, notificações realizadas para os órgãos responsáveis, mas até agora, nada foi feito por aqui. Então, a comunidade clama por uma providência, porque do jeito que está, ela espera completar três anos, vai esperar completar mais tempo, não dá para ficar do jeito que está, né? Selma, seus apapá, já está de alergia, Xigipe. Tchau, agradeço, Selma, pelas informações, mas hoje a gente recebeu uma nota da assessoria de comunicação Dezo, dizendo que o problema ainda não é com esse conhecimento da instituição por onde não tinha registro no sistema. A assessoria disse ainda que uma equipe serão enviada ao local para resolver a situação. São duas questões nesse caso. A primeira, né, sobre essa falta de comunicação para Deus. Hoje, de extrema importância, é claro, que a população, antes de chegar até aqui, antes de chegar até a imprensa, a TV, faça a denúncia, anote o protocolo direitinho, mas é muito estranho que em um ano eles ainda não soubessem. De qualquer forma, eu vou andar aqui, Fabão. Eu confio no trabalho do nosso assessor de comunicação, o Flávio, o Flávio Vieira, que é da Deso, que esse problema vai ser resolvido. Não é não, Flávio. Manda a equipe para lá, resolve esse problema, o pessoal de Santa Maria não aguenta mais com o trabalhador, com o querer, mas está passando por isso.